Somos um povo que aprendeu a exigir mudanças e que tá mudando pra servir de exemplo. Que não aceita menos do que o justo. Que cansou da malandragem. E que acelera na direção certa. Somos um povo que entendeu que sua força vem de cada pessoa. Porque na prática, a mudança começa com você. Novo Chevrolet Cruze. Você, na direção da mudança. Chevrolet. Find new roads. Sobre o negócio do uma pessoa. Vê o pagador. Vê o sol.